Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 3 dicas rápidas pra quem quer vender velas artesanais. Isso mesmo, olha só. No vídeo de hoje eu vou te explicar 3 estratégias que são muito importantes pra quem quer vender velas. Já falo logo então, amadinhos. Se você não quer vender velas, não assista esse vídeo. Olha só, a primeira dica rápida que eu trago é que você tem que usar matéria-prima de qualidade. Isso mesmo, né? Aporte na personalização das suas velas, né? Utilizando uma boa matéria-prima. Drica, como é isso? Presta atenção aqui comigo, tá? Quando você está trabalhando, né? Quando você se disposa a fazer uma linha de velas e você tem a certeza que a matéria-prima que você está trabalhando é boa e que vai corresponder à altura, às expectativas do seu cliente, com certeza isso vai trazer sucesso pro seu negócio, né? E a questão da personalização é da sua cara, da sua identidade, né? Fechar ali uma embalagem bonita que vai agregar valor ao seu produto, né? Mais na frente, um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de preço e de valor, que são coisas completamente diferentes, né? Ou seja, você vai, de certa forma, deixar as coisas do seu jeitinho, com o seu toque especial, né? A segunda dica, né? A segunda dica que eu trago pra você é pra você praticar várias técnicas e ir aperfeiçoando cada vez mais, né? Ou seja, invista em cursos, invista em matéria-prima de boa qualidade, invista em equipamentos que vão favorecer o seu dia a dia, a sua técnica, as suas técnicas no usar, no fazer, de facilitar o processo. Então, isso tudo faz total diferença, né? Comprou um curso? Vai lá, assiste a aula do curso, vai executando passo a passo, detalhadamente, pegando todos os detalhes. Por que que isso, Drica, vai facilitar eu vender as velas? Porque você vai ter velas mais bonitas, você vai ter velas mais bem acabadas, né? E isso tudo faz total diferença no momento das suas vendas, né? Isso é uma consequência. Eu falo que quando você tem uma técnica bem feita, bem aplicada, bem alinhada, nem tem muito que dá de acabamento, né? Então, o que que acontece? É basicamente desinformar, né? E embalar, entregar pro seu cliente. É mais ou menos assim que funciona, né? Então, a terceira dica que eu trago hoje pra você, pra facilitar essa questão das vendas é a divulgação do seu trabalho. Isso mesmo, né? A divulgação, ela é extremamente importante. Quem não é visto, não é lembrado. Drica, e como assim? Como que eu vou divulgar? Eu acho que uma coisa que é importantíssima, um primeiro passo, é tirar boas fotos, tá? As fotos, elas vão trazer, de certa forma, uma comunicação do seu produto para com o seu cliente. As fotos humanizadas são melhores do que aquelas fotinhas lá, só com a caixinha, com o branquinho. Agora, tem uma coisa que eu acho que fica bem bacana, é você mesclar esses dois formatos de foto. Vale muito a pena. A pessoa num jantar ali, usando a vela, a pessoa, de certa forma, fazendo uso dos benefícios da vela. Se conseguir, é excelente. Então, faça boas fotos, né? Mostrando cada detalhe e poste. Poste mostrando todos os benefícios dos seus produtos. Onde, Drica? Nas suas redes sociais, tá? Nas suas redes sociais, hoje, é o seu cartão de visita, né? Então, antigamente, nós falávamos em empresa, falávamos em cartão de visita, era um cartãozinho físico. Hoje, não. Hoje, as nossas redes sociais são o nosso cartão de visita. E é assim que funciona, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai divulgar isso de forma online, né? Para que alcance mais pessoas. Para que a sua mensagem seja levada para mais pessoas. Para que mais pessoas saibam que você tem um produto bacana, um produto de qualidade para oferecer. Para, de certa forma, estar ali agregando valor de acordo com a necessidade do seu cliente. E isso, gente, começa da seguinte maneira. Primeiro, vem aquele famoso boca a boca ali, no meio do seu ciclo de amizade. E depois, isso vai crescendo, tomando uma grande dimensão, né? Entre os amigos, os familiares. E aí, daqui a pouco, tem desconhecido te procurando, né? Para poder ter acesso aos seus produtos. É assim que funciona, né? Então, olha só. Vamos relembrar as três dicas que a gente deu hoje. Eu falei de muita coisa, né? Eu fui, de certa forma, exemplificando dentro de uma coisa e de outra. Mas, usar matéria-prima de qualidade é primordial, né? Praticar novas técnicas, ter um acabamento top, uma coisa bacana nesse sentido, também facilita. E a divulgação, né? Então, são três itens fundamentais para você vender as suas velas artesanais. Ô, gente, deixa aqui o like aqui nesse vídeo. Deixa o seu comentário. Eu não sei se você é inscrito já nesse canal. Se não for, se inscreva logo aqui abaixo. Ative a sinetinha. Para toda vez que a gente subir vídeo novo aqui para o canal do YouTube. O YouTube te notificar até que chegou conteúdo novo desse canal. Gratidão, meus amados. Beijos de luz. Hashtag. Bora iluminar. Bora vender muita vela. Bora levar muita luz e alegria para a casa do nosso Brasil, né? Eu falo que é a nossa missão de vida. A nossa missão de vida é levar luz e alegria para a casa, para a vida das pessoas. Hashtag Bora Iluminar.